Os sonhos mais lindos Sonhei de que em Berasli o castelo é que E no teu olhar, tu montou de emoção Com sofrer e tal mil venturas Previ O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso brilho E na via Encontrece Esfacinação Amor A via A via A via A via Os sonhos mais bites Para as outras Semana A via A via A via A via Obrigado.